Hora do ônibus mais amado do Brasil, é hora do ônibus do alerta, no ar! É o ônibus do alerta, ônibus do alerta, minha gente, vamos nessa, é o ônibus do alerta! O ônibus do alerta, no ar, eu vou embarcar nessa aventura, vambora! Quem é que abre a porta? Robinson Lima! Wilson tá aqui, mas tá viajando, tá de férias, tá de boa! Robinho do Pilar, abriu a porta do ônibus, quem tá com a gente na audiência, Maceió, no interior, hoje na música, é você que pede, que música você quer? Tem que ser um forrozinho, também em junho, né galera? Vamos lançar! Eita! A Lavantú, a Nariei, de São Miguel dos Campos, a Mônica e a Verônica! Mônica e Verônica, um beijo! O Jean e toda a sua turma, abraço Jean! Maria Zenaide, segurando! Segura Zenaide, beijo pra você! Boa tarde Douglas, me chamo Diego, sou fã número um, Tô indo pra escola, tô junto com meu pai, quero ir no ônibus do alerta! Então, Diego, bem-vindo, abraço pra você, pro seu pai e toda a turma! Aquila, oi tio, amo você! Um beijo pra você! Olha ela aí, Valdeires, Valdeires! De manhã, de tarde, de noite, tá na audiência! Caterine, que coisa linda, um beijo! Caterine, felicidades! Turma da Ana Deise, Ana Deise, um beijo pra você! Eu vi aí, o Wilson teve aí, se arrebentando, inaugurando seu espaço! Se você é uma lutadora, uma vencedora! Então, turma da Ana Deise, um beijo! Guilherme, fala Gui! Um beijo pra você, meu filho, felicidades, hein? Ó, como prometido, a partir de hoje, é você quem escolhe a música do ônibus do alerta! Ó, a música que vai embalar agora a nossa viagem de hoje, vai pra Marcela Sebastiana, de Teotônio Vilela, antes eu fecho a porta do ônibus e vou embarcar, então, Marcela Sebastiana, de Teotônio Vilela, pediu Cavaleiros do Forró! Então, Amaro, solta a música aí! Qual é? É, pega a carona no primeiro disco! O voador, essa aí eu sei cantar! E mais? É, tá! Ah, minha gente, é demais! Um beijo, Teotônio Vilela! Essa música tem história, né? Que mais? E aí? Inesquecível! Ah, é lisa, né, gente, que se foi, mas tem uma voz linda! Essa música tem história, viu? Pra vocês, então, Teotônio Vilela, um beijo, um abraço! Colocar vocês que estão atrás das câmeras dançando aqui, viu? Vai no espaço! Eita! O trecho eu vou escolher pra vocês, então, bora! Rapidinho aqui, vamos do centro pra UFAO, a gente tá aqui na parte de baixo, vamos subir! Então, bora! Ó, Maceió, aqui no centro de Maceió, subindo lá! Olha só a distância que dá! O tempo, 46 minutos agora! O Rúdico começa o posto da PRF, que eu não tenho aquele agora, o viaduto, não tem mais o posto da PRF, tá dando 34 minutos, aí depois você segue de lá até a Universidade, 12 minutinhos, somando 34 com 10... 44 com 2,46, correto aqui, centro UFAO, dando pra você 46 minutos! Tá na parte baixa, tá na parte alta, vai com calma, vai devagar! Tá na parte alta, vai com calma, vai devagar! E aí